O método Paulo Freire de educação correu o mundo. Foi adotado em diferentes países e em 2013 completou 50 anos. Mesmo depois de todo esse tempo, ainda influencia a educação de jovens e adultos. Em Angicos, no Rio Grande do Norte, 300 trabalhadores foram alfabetizados em 40 horas. Esta experiência tornou o nome de Paulo Freire conhecido em todo o Brasil. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Paulo Reglos Neves Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 em Recife. Foi professor de português entre os anos de 1941 e 1947, quando se formou pela Faculdade de Direito do Recife. Paulo Freire foi um bacharel em Direito que advogou muito pouco tempo e que rapidamente se inclinou para a perspectiva de ser um professor, trabalhando com adultos. Ele começa trabalhando no Serviço Social da Indústria, no SESI, em Pernambuco, e depois ele vai participar de vários projetos de experiências de educação popular. Uma delas, a experiência de Angicos, cuja experiência é baseada naquilo que Paulo Freire começa, com a ideia daquilo que se conhece como método Paulo Freire, mas que na verdade ele não criou um método. O que ele fez foi introduzir para o processo de alfabetização de jovens e adultos a perspectiva de trabalhar com palavras do universo vocabular do mundo jovem e do mundo adulto. Na faculdade, conhece Elza, professora primária e alfabetizadora com quem se casou em 1944. Tiveram cinco filhos. Foi Elza quem estimulou Paulo a se dedicar à educação. A Elza era uma grande educadora e que, inclusive, não acreditava que eu fosse outra coisa que não educador mesmo. Quer dizer, eu me lembro de uns sonhos que eu andei tendo na minha mocidade de ser juiz de direito, de fazer uma carreira por aí, e ela me dizia, rindo, apesar de todo o respeito que eu tenho pela magistratura, eu acho que você é mesmo um educador. O que se trabalhava era com a palavração, escandia as sílabas de uma palavra e com essas sílabas formava novas palavras. Então, isso era o clássico, porque era o conhecimento disponível. Mas a grande sacada, quer dizer, o grande salto que Paulo Freire dá é justamente dizer não adianta eu trabalhar com palavras se eu não tenho uma intervenção no mundo em que eu reflito o que esse mundo é, em que eu procuro entender e ter compreensão sobre esse mundo. Ele trabalhava com os círculos de cultura, e os círculos de cultura colocavam os sujeitos para dialogar a respeito de algumas situações que ele chamava de situações da cultura e da natureza, porque ele sempre pensou a educação no seio da cultura. Com o golpe de 1964, Freire foi acusado de comunista pelo governo militar. Ficou preso por 70 dias e acabou obrigado a se exilar. O refúgio durou 16 anos, só terminou após a lei de anistia de 1979. Promulgada pelo presidente Figueiredo. Eu me lembro que eu fui apontado com o processo todo de alfabetização no país, o movimento que eu coordenava, eu fui apontado como o bolchevizador e o anticristo. O fato de nós estarmos num momento de regime militar, de ditadura militar, fez com que os outros países que criticavam o regime político brasileiro dessem a ele uma visibilidade que ele não tinha no próprio país. E quando ele volta, ele já volta com uma experiência acumulada bastante larga e todo mundo que aqui ficou continuou lendo suas obras, continuou acompanhando mesmo com todas as proibições que os órgãos oficiais impunham de o pensamento freiriano não ser divulgado. O período do exílio foi de intensa produção intelectual. Algumas das obras mais importantes foram escritas nesta época. Pedagogia do Oprimido foi uma delas. Quando ele faz, em 92, ele publica a Pedagogia da Esperança, em que ele visita o Pedagogia do Oprimido, e ali ele já dá com bastante segurança, mais autonomia, respostas aos seus críticos, porque houve um momento, e ainda há correntes que dizem, Paulo Freire já era, já passou. Quando ele responde a essas críticas no Pedagogia da Esperança, ele faz todo um revisitado à Pedagogia do Oprimido, e ele, pela questão da maturidade, pelas experiências que ele desenvolveu ao longo dos anos de saída do Brasil, e as experiências concretas na prática política com os sujeitos, ele é muito mais claro, é muito mais fácil, é um livro muito mais saboroso de ler. O método Paulo Freire ganhou corpo durante os anos de 1960, quando o educador se tornou membro do Movimento de Cultura Popular do Recife, e revolucionou o processo de alfabetização de jovens e adultos. Dos 76 milhões de habitantes do Brasil naquela época, mais de 17 milhões eram analfabetos. Ele introduz a ideia de que você tem que ter um modo diferente de aprender e de dialogar, mediar o processo de aprendizado do adulto, que não pode ser o processo que se trabalha com a criança, porque o adulto tem sua produção de conhecimentos feita a partir das suas experiências no mundo. E Paulo Freire vai introduzir essa ideia, primeiro de que o adulto, como a criança também não é uma tábula rasa, ela não é um vaso vazio, mas ela vem cheia de conhecimentos produzidos na experiência cotidiana, da vida, da família, do trabalho principalmente. O exercício de tornar-se capaz de ler e escrever exige de quem realmente aprende uma postura de sujeito que cria o seu próprio aprendizado. Freire esteve na UERJ em diversas ocasiões, já consagrado como um dos maiores pensadores da educação no Brasil. 96, exatamente. Ele, quando vem, nesse momento, eu vou almoçar com ele, depois do evento, com ele, o Claudius e Janita, que era a segunda mulher dele, juntos, e nós conversamos muito sobre a obra que ele estava escrevendo. E ele quis ouvir de nós o que nós diríamos a professores se tivéssemos que dizer a eles o que eles precisavam fazer como educadores. E ele sempre tinha uma cadernetinha pequenina, de espiral, em cima, no bolso. Ele usava sempre camisa com bolsinho, abutuado aqui. E ele tirava aquele caderninho de anotação e, da nossa conversa no almoço, ele tomava notas até o momento que ele disse se eu preciso ir embora porque eu tenho que trabalhar e eu tenho que pegar o avião e ir para casa. O Instituto Paulo Freire foi fundado em 1991, a partir de uma ideia do próprio autor de reunir pessoas e instituições movidas pelo sonho de uma educação humanizadora e transformadora. O Instituto funciona em São Paulo e ele tem um acervo, tem um centro de referência do Paulo Freire, onde você encontra livros, encontra vídeos, manuscritos e a própria biblioteca que foi dele. Tem uma série de projetos que o Instituto desenvolve, projetos de assessoria, de formações continuadas, à distância também, sempre na área de educação e a partir do método do Paulo Freire. O Mova Brasil é um projeto de alfabetização de jovens e adultos que mantém viva a proposta de Paulo Freire. A gente trabalha a partir da realidade dos educandos, das comunidades e tal. E aí a gente vai alfabetizando e, ao mesmo tempo que a gente alfabetiza, a gente vai trabalhando a questão de mobilização e de transformação daquele local. Segundo a coordenadora do Mova Brasil no Rio, Jeane Campos, nove meses é o tempo necessário para que uma pessoa aprenda a ler e a escrever a partir do método. A gente trabalha com estudo da realidade. Então a gente inicia o trabalho querendo saber um pouco da história de vida de cada pessoa que está dentro da sala, e, a partir daí, como é que elas pensam, como é que elas veem aquele local onde elas vivem. E aí a gente vai para um estudo de campo, vai para a comunidade, fazer entrevista, conversar com as pessoas, para saber se o olhar daquela turma é o mesmo olhar da comunidade. Voltando da comunidade para a turma, a gente faz uma nova discussão e é a partir dessa discussão que a gente tira um tema gerador. A gente trabalha com um tema gerador. O tema gerador é aquele tema, aquela questão que mais incomoda, que mais inquieta, aquele grupo de pessoas, aquela comunidade. E aí é a partir desse tema gerador que a gente vai tirando os conteúdos para a alfabetização. O projeto comemora este ano dez anos de existência. Ele contribui para uma educação que transforma de verdade, é uma educação que toca, não é uma educação que fica ali de você ficar, de você estar decorando coisas e tentando entender as coisas sem ter muito sentido, muito significado. Mas Paulo Freire deu sentido, ele humanizou a educação no país, eu acho. Ele continua sendo atual exatamente porque ele introduz a ideia de que a prática pedagógica não é descolada da prática política. Isso é um marco no pensamento freireano. Não se faz nenhum processo pedagógico que não seja por escolhas. E as escolhas sempre partem de com quem você trabalha, ao lado de quem você está, onde você quer chegar, com quem você vai. Então, essa clareza do lado de quem você está e a serviço de quem você trabalha, Paulo Freire sempre acentuou no que ele fazia. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. O Campus fica por aqui. Se você gostou do nosso programa, acesse a página do Facebook e do Twitter. Até a próxima! E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho